Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtec.info, estamos iniciando mais uma aula de Codenighter para iniciantes. Na aula de hoje vamos fazer o procedimento de edição, ou o famoso update. Então na aula passada a gente fez aqui o nosso retrieve, que é o segundo comando do CRUD, e hoje vamos para o terceiro que é o update. Já criamos aqui o link na aula passada, que leva para o controlador CRUD, para o método update e passa o terceiro parâmetro na URL para que seja editado o nosso registro. Então o que a gente precisa fazer? Aqui primeiramente vamos criar no nosso controlador CRUD, no método update aqui, a gente vai ter que fazer algumas verificações. Entre essas verificações nós temos a validação do formulário, assim como a gente tinha no nosso insert, que foi a primeira operação. Então nós vamos ter que validar da mesma forma, mandar os dados da mesma forma que a gente está mandando para lá, para fazer a inserção se tudo estiver ok. Então o que vai acontecer aqui? No update a gente vai pegar o seguinte, a gente vai copiar aqui, com exceção dos dados aqui do array, a gente vai copiar tudo isso daqui, que é a parte de validação do form, a gente vai copiar tudo isso do create, vai vir aqui no update, vai abrir um espacinho aqui, e colamos tudo aqui embaixo. Simples, ctrl-c, ctrl-v. Como o nosso exemplo aqui vai ser um exemplo bem simples de alteração, a gente não vai fazer verificações extras, numa alteração eu não consigo utilizar essa validação do Easy Unique, porque ele vai me retornar que aquele e-mail já existe se eu não alterar ele, por exemplo, no login. Então o que eu vou fazer? Eu não vou alterar o campo e-mail e o campo login, uma vez que esses campos são únicos, eu vou deixar eles para fazer o cadastro nesse formato, sem alterar esses dois campos. Eu vou permitir alterar somente o nome e a senha do nosso cadastro, só para a gente verificar essas alterações. Ou então eu não faço a validação para ver se é único o e-mail, mas daí fica falho o meu sistema. Na verdade eu teria que criar uma função extra de validação para verificar se o e-mail existe com aquele que eu estou mandando, vai existir uma segunda vez lá no banco de dados, que um pode ter, dois não. Então, para verificar isso, mas não vamos fazer para não se alongar demais a nossa aula. Então eu vou tirar fora aqui, tanto o campo de e-mail quanto o de login, e também a mensagem aqui do IS e UNIC, que eu vou tirar fora e a gente vai atualizar somente nome e senha no nosso banco de dados. As validações continuam as mesmas, não precisamos mudar esta validação. No caso aqui dos dados, os elementos que eu vou pegar vai ser apenas nome e senha, são os únicos que eu vou pegar, são os dois que eu vou alterar, e a senha eu ainda vou fazer um MD5 para mandar para lá as informações correspondentes. Aqui, depois que estiver tudo pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esta linha de código aqui, que é para a gente fazer a nossa função de alteração depois. Agora que a gente já fez o principal aqui e mais a validação, a gente vai criar a nossa tela de atualização. Então, vamos abrir aqui o nosso update e vamos abrir também o nosso create. Por que o create? Pelo seguinte motivo, esse form aqui a gente vai utilizar ele, então podemos copiar aqui o nosso form do create, e aqui dentro do update nós podemos colar este form aqui dentro, porque a gente vai utilizar o mesmo form para fazer a atualização. vai ser exatamente a mesma coisa, só que aqui em vez de crud barra create, vai ser crud barra update. Ok? Se eu vir agora no meu update, ele tem que abrir um form igual ao de cadastro. Ok? Só que não vai ser assim que a gente vai para lá, a gente vai clicar aqui no editar, olha só, editar aqui o número 1, por exemplo, ou o número 2, vou clicar no editar, ele vai para o update trazendo o código que eu quero fazer a alteração. Certo? Então, vamos de volta. Retrieve. E aqui a gente vai ter que fazer o tratamento desse terceiro segmento, para a gente poder então verificar se existe aquele cadastro, fazer a pesquisa no banco de dados, certo? E daí carregar os dados no formulário para a pessoa alterar, ou se não, a gente vai direcionar a pessoa de volta para a nossa lista. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamada idUser, idUser vai receber o item do segmento número 3 da nossa URL. Então, é this, uri, segmento 3. Com isso, a gente vai estar alimentando essa variável. Agora, a gente vai fazer um condicional, então, vai verificar. Se for igual a nulo, ou seja, se não veio nada na minha URL, eu vou fazer um direcionamento. Então, eu vou dar um redirect, que a gente já fez antes em uma outra função, para o crud barra retrieve, para a pessoa escolher um cadastro para editar. Então, o que vai acontecer aqui agora? Só vai aparecer o meu formulário, aqui o form, só vai aparecer se eu tiver definido uma pessoa para editar. Se eu entrar aqui em crud barra update, olha só, ele me trouxe de volta para o retrieve. Se eu clico em editar, daí sim, ele aparece o formulário aqui, onde a gente precisa ainda preencher as informações do usuário, para só, então, depois fazer proceder a alteração. Vamos, então, ao nosso form. Uma vez que a gente tem aqui a informação, no caso, só vai descer para essa linha aqui, se tiver um ID para a gente editar. Então, a gente precisa criar no nosso model uma função para pegar, para selecionar o usuário referente àquele ID, para, daí, então, carregar os dados dele no formulário. Então, aqui no nosso crud underline model, a gente vai criar uma function, public function, né? get underline by ID, ou seja, pegar por ID. Nesse pegar por ID, aqui dentro a gente vai ter que passar um parâmetro, que é o ID, que, por padrão, vai ser vazio. Aqui a gente faz um if, um if com else junto, né? Então, se o ID for diferente de vazio, então, a gente vai fazer a seleção no banco de dados, correto? Ou, então, você poderia colocar nulo também, ao invés de vazio, tanto faz. Isso é indiferente. Então, se quiser manter o padrão que a gente criou aqui em cima, já que é nulo, né? Em vez de vazio, o padrão aqui é nulo, então, se for diferente de nulo. Pode ser também, não tem problema. Se o ID for diferente de nulo, a gente vai colocar que this db where, a gente vai dizer que a condição para a nossa seleção é que o campo ID seja igual ao que veio na variável ID. Certo? Então, aqui é o nome do campo da minha tabela que eu quero filtrar e aqui é o valor para esse campo. Depois, é só eu fazer um limite na minha tabela na hora de selecionar. Então, this db limit opa, coloquei like aqui, não é like não, é limit limit Então, eu vou limitar a um registro o meu select porque eu estou passando um ID e só pode ter uma pessoa com aquele ID uma vez que é chave primária, certo? E depois disso, eu dou um return em this db get o nome da tabela curso underline ci. Então, eu retorno isso aqui. E se o ID veio nulo lá em cima, então, aqui no nosso else eu vou dar um return false. Então, eu retorno falso caso eu não consiga fazer a seleção corretamente. Então, essa vai ser a nossa function get by ID Agora, aqui no nosso na nossa view update .php a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que criar uma carry Então, eu vou chamar aqui de carry vai receber o que? Vai receber this crud get underline by ID e a variável aqui ID user que é o que eu estou pegando lá em cima da minha URL Certo? Agora, é só eu alimentar o formulário com os dados que vieram desta carry Para isso, eu vou colocar aqui em nome completo onde tem set value nome eu vou colocar uma vírgula aqui no final eu vou colocar carry nome aqui aqui onde tem o e-mail no set value aqui eu vou colocar vírgula carry email vamos copiar aqui para facilitar um pouquinho e aqui em login também vírgula carry login o campo senha eu não posso colocar porque ele vem em MD5 então vai dar shabu se a gente fizer ele em MD5 trazer ele de volta então a senha sempre que você entrar na alteração você vai ter que refazer ela ou então você cria um formulário só de alteração de senha isso são coisas que não cabe ao nosso curso uma vez que é iniciante o negócio aqui então aqui a gente já vai trazer os dados diretamente para cá está faltando agora a gente desabilitar alguns campos para a pessoa não conseguir alterar e-mail e nem login então aqui depois aqui antes de fechar o nosso último parênteses a gente vai colocar uma vírgula aqui e vai colocar aqui um array deixa eu só testar se ele vai direto deixa eu ver uma coisa aqui entre aspas simples eu vou colocar disabled igual a entre aspas duplas disabled vamos ver se vai funcionar esse extra aqui no campo e-mail agora vamos lá retrieve vou escolher um carinha aqui opa opa desculpa pessoal aqui na minha carry está faltando eu pegar o resultado então eu vou colocar aqui vou chamar o raw que ele pega uma linha só uma vez que está vindo uma linha só de lá só isso que a gente vai pegar vamos de volta editar já trouxe aqui e já desabilitou o meu campo e-mail então eu vou colocar esse disabled aqui no campo login também vou colocar uma vírgula aqui ok e ele já está trazendo então o meu nome o meu login e a senha para eu fazer a minha alteração quando eu clicar aqui então não vai ser cadastrar agora vai ser alterar dados o resto está ok aqui a nossa session flash data aqui a gente em vez de colocar cadastro ok a gente vai colocar edição ok e aqui também edição ok isto aí assim a gente vai estar fazendo então a mesma passagem de mensagens que a gente fez antes os erros estão sendo colocados se eu clicar aqui agora deixa eu atualizar a página alterar dados se eu clicar aqui ele está me levando de volta para aqui ó no update aqui eu não posso esquecer de colocar aqui o parâmetro a url né olha só vou trocar isso aqui para aspa dupla desculpa aqui que deu uma falhazinha vou colocar isso aqui esse crud barra update do form open aqui entre aspas duplas aqui eu tenho que concatenar com uma barra e o nosso id user que eu tenho que mandar ele de volta para a mesma tela senão vai dar erro aqui no nosso na nossa edição clicou aqui alterar dados o campo senha obrigatório repita a senha é obrigatório então já está fazendo a validação certinho agora que nós temos o form estamos validando tudo certo vamos para o nosso model que no nosso model nós precisamos criar a função de update então aqui abaixo do nosso the insert do insert vamos criar uma outra public function do underline update essa função update ela vai receber os dados dados que por padrão também vai ser nulo e ela vai receber também uma condição que por padrão também vai ser nula então eu tenho que dizer quais os dados que eu vou alterar e qual a condição que eu vou para fazer essa alteração então o que que eu vou fazer aqui vou copiar tudo aqui da minha do insert vou colar aqui embaixo se dados for diferente de nulo e condição for diferente de nulo então os dois itens tem que ser diferente de nulo eu vou fazer o que estiver aqui dentro primeira coisa é chamar o update então diz db em vez de insert aqui vai ser update a tabela continua sendo curso CI os dados continuam indo para lá só que eu passo um terceiro parâmetro aqui que é a condição então eu estou dando um update na minha tabela curso CI com os dados que vierem para cá e com a condição que vir mandada para cá também eu digo que a minha edição ok é para valer cadastro alterado com sucesso e redireciono para o CRUD barra retrieve que é a lista de usuários então quando for retrieve não update desculpa update só que daí eu tenho que mandar de volta com o ID do usuário então eu vou fazer diferente eu vou colocar aqui redirect para current underline url que daí ele vai pegar url corrente atual e vai mandar de volta para lá então fiz isso daqui setei a minha mensagem de edição ok cadastro alterado com sucesso e mando de volta para a url que chamou essa função agora no meu controller CRUD aqui eu vou chamar a função this CRUD do update eu tenho que passar para lá os dados que eu estou alimentando aqui em cima já nome e senha a senha em md5 e tenho que passar também a condição então a minha condição vai ser o seguinte vai ser um array nesse array eu estou dizendo que o ID é para valer o ID a ser alterado esse ID eu posso fazer o seguinte como eu tenho ele na url aqui eu posso pegar ele com o segmento número 3 ou então eu posso criar um campo oculto no meu formulário e guardar essa informação aqui que seria o mais seguro para não correr risco de ter alguma coisa incorreta então o que eu vou fazer aqui abaixo do meu cadastrar aqui eu vou criar um echo form underline hidden o nome desse campo vai ser ID usuário certo e o valor dele vai ser a minha carry opa variável carry ID que é o que eu peguei lá no banco de dados então eu tenho certeza que vai ser uma coisa que veio do banco de dados se der algum erro ele não vai fazer isso aqui corretamente para eu fazer a alteração então eu tenho um campo oculto do tipo com o nome ID do usuário agora aqui na minha condição eu digo que o meu ID vai valer aqui vamos pegar diz input post e aqui dentro eu digo o campo que eu quero ID usuário simples assim creio que esteja pronta a minha rotina de alteração vamos fazer um teste vamos para lá retrieve vamos escolher o segundo aqui vamos trocar o nome vamos pegar o primeiro que tinha a senha 1 2 3 sem o MD5 ainda então vamos colocar aqui o nome completo Ricardo Bernard a senha 1 2 3 4 1 2 3 4 alterar dados e cadastro alterado com sucesso se eu vir aqui agora no retrieve olha ali já alterou meu cadastro já fez tudo certinho a minha senha já deve estar em MD5 agora olha só já mudou ali a senha também tudo certinho então a minha rotina de alteração está ok e assim eu posso alterar qualquer um dos itens aqui vem aqui em alterar e ele vai fazer a alteração para mim da forma que eu solicitar no meu formulário sempre validando logicamente para que nenhum dado seja mandado de forma incorreta se você quiser fazer outras rotinas de validações ou então estar editando outros dados isso fica a critério de cada um isso aqui é apenas um exemplo simples que você pode fazer que você tem para edição de dados então carregando os dados através de um formulário e em seguida salvando eles no banco de dados vocês podem notar que a gente copiou bastante código a gente duplicou bastante coisa não precisamos digitar muita coisa nova com exceção de algumas regrinhas aqui alguns ifs que a gente teve que fazer antes de processar a ação propriamente dita mas no mais foi tudo muito simples e muito fácil e assim a gente encerra então essa aula de hoje se você tem dúvidas sobre a alteração de dados eu sugiro que primeiro você refaça a aula faça mais testes explore mais possibilidades do Codinator e se mesmo assim a dúvida persistir poste um comentário no nosso blog que a gente vai tentar lhe ajudar na medida do possível gostaria também que você compartilhasse essa aula numa rede social aí de sua preferência para ajudar a divulgar esse trabalho bacana esse curso que é gratuito para todos os públicos muito obrigado a quem nos acompanha e até a próxima aula onde faremos a rotina então de deleção para terminar as quatro operações do nosso crânio e até a próxima aula e aí Tchau.